Há uma pátria perfeita e beleza Pátria eterna, sublime e de amor Nessa pátria de fim da riqueza Tudo tem eternal esplendor É nos céus, é nos céus Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Adeus Pai, o louvor tribo temos E aqui estou, rei divinar E um dia aos céus subiremos Viveremos na glória eternal É nos céus, é nos céus Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus cantaremos Nessa pátria divino louvor Congregados ali estaremos Ante o trono de Deus criador É nos céus, é nos céus Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Amém! 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 Obrigado.